Pra você que não me segue no Insta, mano, corre lá, ó, meu Instagram é esse, JuniorSTY__, mano, corre lá, passa lá, vamos bater 40k, mano, falta pouquinho, ó, só dá ali, mano, ó, vai ter um botãozinho aqui escrito seguir, aperta seguir, e é isso, mano, ó, vai lá na minha última foto, ó, é essa aqui, ó, vai lá, vamos bater um K de curtida lá, ó, comenta muito, comenta que veio pelo vídeo, ó, muitos comentários, muitos comentários, e eu vou tá curtindo o seu perfil e vou tá seguindo, demorou, mano? Então vai lá, que dá pra você me mandar mensagenzinha aqui também, ó, vai ter a opção de seguir aqui, aperta seguir, fala que veio pelo vídeo, mano, ó, e é isso, só tem esse perfil, mano, JuniorSTY__, corre lá, mano, já vai, já, aqui tem tudo que eu posto aqui, mano, postei perguntinha, postei festival noturno pra vocês aí, ó, 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 muita coisa, ó, ó, dia a dia aí, ó, esquece, vai lá e manda essa perguntinha pra mim também, ó, vou tá respondendo aqui, ó, mandem aí, esqueça, Passa lá que vai cair um pipa na sua casa Xiii, mano, olha isso aqui, viado Jão, qual é o nome desse aqui, Thiago? Isso é feito em casa, esse daí Mano, cê é louco, pra quem não viu esse vídeo, mano, o Thiago fez esse biba lá no canal do Ender, tá ligado? Mano, Jão, aqui, ó, não perto aqui, ó, não tá prometendo nada, né? O bagulho tá meio feinho, pá Cortou umzinho já com ele Ah, Dica, não reclama não, Dica E agora o Thiago vai tá subindo, rapaziada Olha, olha, não acho que cê corta Tá solta, viado Prendeu no muro, calma, ó Aí, soltou Puxa de novo, viado Toma, rapaziada, toma Vai prender na casa, viado Estica, viado Aí, já tá fora, já Eita, mano Pipa top, rapaziada, caseirão O Thiago fez, mano Dois dedos de bainha Dois dedos de bainha, mano Quanto tempo cê demorou pra fazer esse pipa, Jão? Meia hora Mano, eu tava fazendo um também, rapaziada E o meu ficou mais feio ainda do que o do Thiago, mano Todo preto o meu, tá ligado? Vamos ver quanto que ele vai cortar, mano Ele tá com a linha nova que ele comprou, mano Qual é o nome dessa aqui, Thiago? É chilena normal, é caldo de cana É o quê? Esqueça, fiola A linha do Nilton é a linha pura, rapaziada É a boa também, a linha dele, mano Já empinei com a caldo de cana Cê é louco Top demais, mano Essa aqui é uma passada, né? Qual é o fio? Fio 10, fio 4 10 Pode crer, mano Pegou a branquinha Falou que a branca é a melhor, mano Que a branca é melhor que essas coloridas Vamos ver O Dica pegou, olha lá, a biola pra pôr no peixinho Não, cê tirou o tec pra dar pra mim, não foi, não? O Dica já tá indo já, rapaziada Vamos ver, mano Peixão do malvadão, como sempre O Dica sempre que cês vê aqui Tá aí pegando o peixão do malvadão, mano Olha lá, ó Toma Jogou Jogou Aí Ele nem queria parar Porque ele é tão humilde Que ele nem queria parar Parou sem querer, ó Eu sabia Mano, o Dica parou Um foi de trinca O Thiago tá com o dele aí, mano Olha aí, tá, Thiago Vamos aqui, ó Dois, dois Doisinho, três Nossa, seu trabalho, hein, João Pega, rapaziada O bagulho tá monstro, mano O bagulho tá como, filho? Bambu, bambu Bambu, bambu, filho Esqueça Ele vai lá onde o Dica foi, ó Vê se ele corta um Não sei, mano Os caralho é chocão também, mano Que isso, rapaziada Vamos ver aí, ó Vai ter relu hoje Vambora, mano Tem uns pipa aqui atrás também Ali é choca Ali é choca, Thiago É choca demais, mano Vamos ver Se o Thiago for laçar, rapaziada Vou tá gravando, mano Esses caras é choca demais, ó Eles não vêm, ó Dá uma ameaçadinha qualquer E para Eita, 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 eita O bagulho não vai que não para, não, Thiago Sério, tá, monstro Ó, ó Levantou, levantou Ai Nossa, ele jogou, viado Hum Relou um coelho, né Tá bom, relou um coelho, mano Ó, o cara parou lá embaixo, rapaziada Top aqui, ó Fica mandado É Top aqui também, mano O outro Sim, disso, ó Ah, parou Ó lá, ó lá Com os caras feitinhos, ó Vão Os caras da igreja Ixi, tô morrendo pela rabiola Se ferrou Vambora, mano Vai subir outro, João? Vai subir o quê? Um peixão? Acho que um peixãozinho Então demorou, mano Vamos esperar o Thiago arrumar o dele O deca também E a gente volta Rapaziada, Thiago subiu o outro, mano Ó O deca já tá com o dele também Vai laçar onde? Ali mesmo, deca Vamos ver então, mano Ó Dois pipa azul já Nossa, aquele ali Nossa, dá pra cortar na mão, hein, deca Tá, priola, João O outro ali não vai deixar, não, ó Tá, priola, ô, deca Tá, priola, pegou, deca? Tá, priola Rapaziada, vai na mão Mano Tá, priola, João Ó O que tá, priola, rapaziada Olha o do cara lá embaixo Tá na linha ainda, viado? Tá na linha dos dois, parece, sei lá Nossa senhora, mano Tá, priola, rapaziada Cortou na mão, mano Jão Tá, mano, rapaziada Olha o do cara indo lá embaixo, mano Onde que arrastou aqui, João Tá rápido Viado, ali foi, minha Aí, assim, tá rapidinho Tem que apalaçar, hein Ó o outro suspendendo aí Olha lá, olha lá, rapaziada Um, vamos, vamos, vamos Vim Você é louco? Aquele foi linha, João Nossa, não pegou Pegou? Cortei Aí, olha o deca Representando É, eco Foi de trinca, mano Tiago já vai querer se envolver lá também Vai, Tiago Pra você ir junto lá Ô, os caras deixaram minha linha toda cheia de nó Caraca, mano, que caralho Eu não tomei um? Ela ainda viu? Mano, só ziqueira, mano Só ziqueira Já era, hein, Nick? Já caiu, já Tô puxando Soltou Dá um gritão, Nick Soltou Soltou Olha lá, o Tiago querendo se envolver lá embaixo, rapaziada Pegou não, viado Mentira, mano Aí você não pega mais não, viado Já é guinomo, meu irmão Meu irmão, meu irmão fala que pega mesmo, João Guinomo Você vai lá, João? Você não vai lá, não, dica Ah, não, você não vai lá, não Mano, rapaziada Eu vou lá com o deca lá que eu quero gravar, mano Mano, eu vou lá ver quem é esses caras, mano Na moral Calma aí, dica Calma aí Aí, rapaziada O cara amarra mó bagulho feio, mano Aí, ó Filho da puta, mano Aí, ó, penteca É você, penteca Aí, é o penteca É o penteca Isso aí tem, ó Isso aí tem o cara de penteca mesmo, velho Eu corri Não, você é muito cara de pau, mano Viu, eu falei que você deve acusar Uns caras, uns caras Ah, vi Aqui quem foi que foi na mão, ó Eu falei que ia me acusar, eu falei que ia me acusar Mas eu não, olha lá Mano, mano, você amarra aqui também, já, ó Foi, foi ele Safado, mano Ficou até bravo com o meu linha, né Ficou até bravo com o meu linha, né Só segura aí, tá Vamos lá, você que vai vir Safado, viu, mano Dião, na moral Comedor de limpo Você tá mesmo se escapando, viu, sua foto Depois que a ele levanta o pato tem que perder, né Você é louco, Dião Ó, maior cara de pau, Dião E se os caras pegam, ó Mano, vamos voltar pra lá, tá ligado? Olha o comedodinho aqui, tá morrendo na mão Safado Tomou ela na mão, Di, que ficou bravo pra pegar a linha Meu Deus, mas é isso, mano Vamos voltar lá pra lá e já a gente volta Fala aí, Tiago, o que aconteceu com o seu, Tiago? Fala aí pra nós O meu tava enganchado ali no prego da telha, né Certo O meu não tava saindo Aí esse peixe mesmo já lá na mão Olha aqui o peixinho Aí eu tava puxando a linha do dê Que o meu tava enroscado aqui, ó Nossa, já Na hora que eu tirei daqui O meu soltou do prego e subiu na linha do caído E o cara só passou Que zicado, mano Os dois hoje tá zicadinho, mano Ó, o deca já vai subir outro Que eu já tinha deixado pronto aí Pra ele já subir, ó Nossa, ó Ó Isso aqui, ó Newton, rapaziada Ó, esqueça, ó Tá prela, mano Dião, só pipa top, Tiago Só pipa monstro, mano Ó o jamaicão, bichão Gostou do jamaicão, hein O jamaicão é o melhor Preto com rabiola vermelha, ó Ó lá, ó Toma Você toma, ó Curvadão Qual será que eu subo? Nossa, filho Deixa esse aqui pro próximo vídeo então, João Nossa, esse setzão aí é diferente, hein, Tiago Caramba, esse aí é chave, hein, mano Esse aí eu tinha um desse lá em casa, ó Top, mano Ó, o Tiago vai tá arrumando esse aí Vamos tá subindo O deca já vai subir no malvadão, mano E é isso, mano Se o cara tiver no alto, já volta, mano Aí, rapaziada O deca cortou um, mano Só que eu tava ajudando o Tiago ali Eu não consegui gravar, tá ligado? Cortou, aparou e fatiou, mano E agora ele vai na peixinha ali, ó Vamos ver, vamos ver, rapaziada Vamos ver Só as panguinhas no alto, mano Ó a outra aqui em cima Essas aí que corta, mano, ó Aí é corajoso, hein Vai na de cima aí, ó Olha, os caras tá em conjunto aí, mano Melhor você subir o seu, Tiago Dá tempo pra você subir Isso aí deve ser do gordinho, do pet Tá subindo o pipinho ali também, ó Agora, agora, Tiago Jogou Jogou, brincou, brincou Jogou, saiu Nem ele não tá vendo dele, viado Olha lá, bateu no Tauba Quando ele joga, rapaziada A linha dele já fica morta, ó Olha lá, olha lá, olha lá Cortou Ai Ai Deca tá representando, filho, ó Tiago vai Calma aí, deixa eu soltar Calma aí, deixa eu soltar Calma aí, rapaziada Você é louco, monstro, filho, ó Tiago vai subir um do reggae aqui Rabiola Qual é a coisa dessa rabiola aqui, viado? Cor de bosta Cor de bosta, mano, ó Vai, moleque, vai Vamos ver, vamos Tomou nenhum relo hoje, tá? Tomou nenhum relo Só de trinca só que foi, mano Vai subir assim mesmo, viado Ixi, logo desenvergou, filho Cortou a envergação, moleque Cortou a envergação, ele desenvergou, mano Vou ajudar ele a subir aqui, rapaziada Já eu volto, mano Rapaziada, eu dei que vai laçar ali agora, mano Ó, pra fechar Vambora, mano Vamos ver se vai cortar alguém, mano Ó, jogou, ó Puta que pariu Que merda você fez E é mesmo que deixou a linha morta? Vambora, rapaziada Vambora, ó Aí, ó Esqueça tudo Vamos ver Jogou Arrastou Um vai estirante, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano Daí Nossa, olha o do Thiago, rapaziada Nossa Ave Maria Ó, a linha não decair, João De chicote aí Não decair Nessa bosta aí, né Sabe, ó A gente manda rodar aí, pra você ver Vamos ver quando esticar, rapaziada Ó Dançando, filho Vou ver se não é isso Tá firme depois, João Já quer cortar pela raviola aqui, ó Nossa, o bagulho tá muito bonito esse pipa, rapaziada É louco Vambora, vambora Olha o deca tentando também, ó Dá ali, mano Vamos ver quem que vai lá sair Pega, pega Nave é nave Nossa, Thiago, o bagulho tá muito rápido, João Nossa, mano, pipa muito louco, mano Eu vou, Thiago, rela aí, meu bicho tá perdido Eu vou pra onde, mano? Ó, o deca, o deca se envolvendo É louco, Thiago, tá monstro, rapaziada Comenta a nota com pipa dele aí, mano Ele vai, ele vai, bicho, é um vai Tá nem aí Ó, o cara vai levantar mesmo Você é louco, tá monstro, viu Ó, Thiago fez a voltinha de queria Aquela voltinha, aquela voltinha E o cara suspendeu reto, ó Tá rápido pra pôr também, mano Já, ele tá saindo no toquinho, rapaziada Thiago tá nem puxando, mano Tá saindo no toquinho, ó Tem medo de ligar essa mão Xé doido, mano Ó o outro lá embaixo tentando pegar, ó Xé, tá pra lá já, fi Ó o deca, ó o deca O deca, loucão, mano Ave! Eco! Você falou pra enrolar, viado Você falou enrolar mais Esse cara tá fraco, hein Acabou aí? É o quê? Tá fraco, mano Vamos ver se o Thiago vai laçar aí, mano Ó o melhor, rapaziada Como esse vídeo tá muito longo, tá ligado Você quer ver o Thiago laçando, mano Com esse pipa do reggae aí, mano O próximo vídeo ele vai tá laçando já Então vai deixando muito like, se inscreve Segue eu no Insta lá, mano E é nóis, rapaziada Tamo junto, forte abraço Vale